Vocês são do posto de saúde central aqui de Viguaçu, no Rio Caveiras? Sim. E vocês estão de casa em casa fazendo a aplicação da vacina da rubéola? É, na verdade, de casa em casa não. Mas estão procurando as pessoas que não... Estão procurando as pessoas que estão fazendo e a gente tem de todas as empresas que estão fazendo a vacina. E há quanto tempo vocês estão fazendo esse trabalho? Mais de um mês, desde o dia 28 de julho. E vocês já visitaram quantos bairros aqui em Viguaçu? Todos. Todos? Todos. Procura ter pessoas que não apareceram no posto, né? Uhum. Certo. E vocês já fizeram quantas aplicações? Tem uma ideia? Mais ou menos umas 10 mil. 10 mil aplicações em Viguaçu, no município? Em Viguaçu. A gente tem 21 mil pessoas para vacinar em Viguaçu. Vocês são quantas equipes? São 18, mais ou menos. 18 equipes decorrendo a cidade, né? É, mais ou menos. Você é técnico de enfermagem? Técnico de enfermagem. E você também é? Não, sou motorista. O motorista, certo? Essa é uma campanha nacional, do governo federal, né? Isso, é uma campanha nacional. Para que tente extinguir a doença do território brasileiro, né? Sim. Para eliminar a rubela do Brasil. Ela se esteja até qual período, essa campanha? Vai até 12 de setembro. Até 12 de setembro? Até 12 de setembro. A vacina é dada gratuitamente e as pessoas de qual ou qual idade precisam tomá-la? Você tem que ter 39 anos. Então, quem ainda não tomou a vacina pode se encaminhar a qualquer posto de saúde, em horário de atingimento comum, né? Que pode tomar essa vacina gratuitamente, sem custo algum, até o dia 12 de setembro. Sim, e no sábado a gente vai estar trabalhando das 8 às 5 da tarde, todos os postos e mais alguns supermercados que também estão com pontos estratégicos, né? Então, vamos lá.